Paz de pac aqui no 12 Hoje toma uva, paz de pac na ruinha Hoje toma uva, vou trombar essas piranha Leva elas a loucura, vou trombar essas piranha Vem cabunda, vai cabunda Vem cabunda, vai cabunda Vem com a bunda, vai com a bunda, vem com a bunda, vai com a bunda Vou trombar essas piranhas, levar elas à loucura Vou trombar essas piranhas, vem com a bunda, vai puta Vem com a bunda, vai com a bunda, vai puta Vou trombar essas piranhas, levar elas à loucura Vou trombar essas piróias, vem com a bunda, vai puta Se tu quer maconha eu te dou, fica na fila que tu é lá Enquanto tu não fumou tu pode vir aqui sentar Enquanto tu não fumou tu pode vir aqui sentar Ô larará, ô larará, ô larará, joga a buceta pro ar Ô larará, joga a rabeta pro ar Ó larará, joga a buceta pro ar Acaba em cabuna vai puta Joga a mucica pro ar Cowboy, cobum, não vai puta Joga a rabita pro ar Cowboy, cobum, não vai puta Joga a mucica pro ar Cowboy, cobum, não vai puta Joga a rabita pro ar Hoje toma uva Hoje toma uva Vou trombar essas piranha Levar elas a loucura Vou trombar essas piranha Vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a bunda Vou trombar essas piranha Levar elas a loucura Vou trombar essas piranha Vem com a bunda Vai puta Vem com a bunda Vou trombar essas piranha Levar elas a loucura Vou trombar essas piranha Vem com a bunda Vai puta Se tu quer maconha eu te dou Fica na fila que tu é a Enquanto tu não fumou Tu pode vir aqui sentar Enquanto tu não fumou Tu pode vir aqui sentar Ô larará Ô larará Ô larará Joga a mucica pro ar Ô larará Joga a rabita pro ar Ô larará Joga a mucica pro ar Ô larará Joga a mucica pro ar Cowboy a cabuna vai puta Joga a mucica pro ar Cowboy a cabuna vai puta Joga a rabita pro ar Cowboy a cabuna vai puta Joga a mucica pro ar Cowboy a cabuna vai puta Joga a rabita pro ar Aê, Sátio! Rota o bique Bec Beat, caralho! E o beat, caralho! E o beat, caralho!